A União Europeia acredita que a rede social X, antigo Twitter, está enganando os usuários com os selos de verificação e violando as normas do bloco. A União Europeia vem impondo regras e multando os gigantes da tecnologia que descumprem as leis. A rede social X engana seus usuários com o sistema de verificação de contas com o selo azul e também viola normas da União Europeia sob transparência. A afirmação foi feita nesta sexta-feira pela Comissão Europeia. Os selos azuis e a verificação de contas no X não devem influenciar ou manipular os usuários, mas a autenticidade deve ser verificável e deve cumprir o regulamento de serviços digitais. Isto, de acordo com a nossa análise preliminar, não parece ser o caso. Em um comunicado, a União Europeia detalhou, após uma investigação preliminar, que o X desenha e opera a interface para contas verificadas com a marca azul, de uma maneira que não se corresponde com a prática da indústria e engana os usuários. Na opinião da comissão, como qualquer um pode se inscrever para obter tal selo verificado, isso afeta negativamente a capacidade dos usuários para tomar decisões livres e informadas sobre a autenticidade das contas. Além disso, o X não cumpre a transparência exigida sobre publicidade. O magnata Elon Musk comprou o Twitter em 2022 e iniciou importantes mudanças no aplicativo, entre elas a mudança de nome. Desde que a União Europeia adotou duas leis ambiciosas para regular as grandes plataformas digitais, a rede entrou em rota de colisão com a Comissão Europeia.